A equipe de inteligência do Detran Goiás identificou uma quadrilha com 10 servidores comissionados do Siretran de Aparecida e um ex-servidor da Caixego. 10 dos 20 funcionários do Siretran estavam envolvidos no esquema de fraudes e condutas ilícitas, como emissão de procuração falsa. Constatamos mais de 180 tipos de condutas, mais de 500 carros transferidos para outras pessoas. Você é o titular do carro, seu carro era transferido com um documento tabajara, um simples requerimento simples, ou então sem procuração, sem contrato social, veículos de empresas, veículos de cidadãos comuns. A ação conjunta entre Detran e Polícia Civil apreendeu computadores e cerca de 3 mil caixas de documentos que serão analisados. Nenhum dos envolvidos foi preso, as senhas dos servidores foram suspensas e a investigação segue com a Polícia Civil. Esses servidores vão ser punidos com a demissão, aqueles que praticaram a conduta, além disso, da demissão, o trabalho para torná-los inapto ao serviço público por 8 anos, Além disso, investigação criminal, não saiu a prisão deles nesse momento ainda. Nós vamos levar todas as investigações para a Polícia Civil. Além da participação de funcionários do Siretran de Aparecida, o Detran Goiás investiga o envolvimento de despachantes, funcionários de cartórios e oficinas mecânicas envolvidas no esquema de falsificação de documento. O Siretran de Aparecida foi criado há 10 anos. Segundo o presidente do Detran, os serviços não serão prejudicados. Os atendimentos devem ser direcionados para agências de atendimento ao cidadão de Aparecida até que a unidade volte a funcionar. Num primeiro momento, num trabalho de inteligência muito detalhado, trouxemos 10 servidores. De 20 servidores da Siretran, 10 estiveram envolvidos nos últimos anos em fraudes. Mas podemos chegar a um número maior ainda. Então foi uma análise superficial da documentação. Vocês vão acompanhar várias outras operações nos próximos meses. A gente vai fazer um limpa no Detran.